Olá, eu sou Melissa Larande e eu vi o Cartoon Network crescer. No ano de 2017, o Cartoon Network completa 25 anos de existência. E a gente com isso, temos muito o que comemorar, nós que somos minorias e fazemos discussões sobre a sociedade com o aniversário do Cartoon. Porque desde a primeira geração dos Cartoon Cartoons, dos desenhos feitos pela própria Cartoon Network, a gente tem diversos debates sobre a sociedade ali dentro dos desenhos. Algumas coisas a gente só percebe depois que cresce um pouquinho. Outras são tão visíveis e tão na cara que não tem o que discutir, elas são ali quase pedagogicamente explicando como que as coisas são e como elas não deveriam ser. Vamos pegar a primeira geração dos Cartoon Cartoons e puxar dois cartons. O primeiro é o Johnny Bravo. Se você é novinha, se você é novinho e você não sabe que é Johnny Bravo, eu vou colocar uma imagem dele aqui. Johnny Bravo é um cara forte, musculoso e bonitão que mora com a mãe e quer uma namorada. Na verdade, ele quer uma mulher. E ele trata as mulheres muito mal porque ele é um grandissíssimo imbecil. E o desenho tem toda a graça voltada no Johnny Bravo se ferrando enquanto ele trata mulheres de mal. Estamos em 2017. Esse desenho é da primeira geração dos Cartoon Cartoons. É bem antigo e ele nunca poderia ser tão atual. Fazer um desenho cujo humor é voltado no combate a um modelo opressivo de comportamento é genial e não é muito comum. A gente vê diversos e diversos e diversos comediantes, inclusive drag queens famosas que venceram o RuPaul's Drag Race, que tem como hábito fazer a comédia voltada para as minorias, para as pessoas mais fracas nas relações de poder. Enquanto o Johnny Bravo faz justamente o contrário. Ele faz comédia com as partes mais fortes da sociedade. O cara branco, hétero, cis, gostosão, que se fode com as mulheres enchem ele de porrada porque ele é um grandissíssimo babaca. E se isso não é revolucionário na forma com que a gente vê o humor e a comédia, eu não sei mais o que é. E é claro que o outro desenho que eu vou puxar da primeira geração de Cartoon é Meninas Superpoderosas. Que no começo de Meninas Superpoderosas, os primeiros episódios, ele não era um desenho tão feminista, pró-mulheres assim. Inclusive ele fazia um pouco de chacota das meninas lá nos seus primeiros episódios. Mas depois de um tempo, os próprios produtores do desenho, a galera começou a desenvolver episódios onde ser uma menina era muito mais interessante do que ser um menino. Onde as características de meninas, e quando eu digo meninas, eu digo meninas mesmo, meninas crianças, sobre a feminilidade infantil, são colocadas como coisas positivas, enquanto os comportamentos masculinos são negativos. E é um desenho com várias reconstruções de padrões de gênero e comportamento entre homens e mulheres. Porque as três meninas superpoderosas que defendem a cidade de Townsville são criadas por um homem solteiro que faz todas as atividades de uma mãe, de uma dona de casa. E eu posso ficar citando nesse vídeo diversos outros desenhos que também falam sobre questões sociais, como A Vaca e o Frango, Coragem e o Cão Covarde, Chip na Cidade Grande. Mas eu vou dar um salto e vir para a geração mais recente de cartoon. E pegar também duas animações. Adventure Time e Steven Universe. Adventure Time é um desenho incrível. E é um desenho que a gente consegue perceber a ideia do cartoon por trás das suas produções, porque o cartoon parou de ser apenas um canal que passa desenhos, passa a transformar num grande produtor de histórias, narrativas e discursos. E com Adventure Time ele consegue pegar uma faixa etária enorme e a animação vai crescendo junto com o público. Então o cartoon tem como prática fidelizar o seu cliente, porque o desenho vai acompanhando ele. Conforme a criança vai se desenvolvendo e crescendo, as histórias vão ficando mais complexas, os personagens vão ficando mais complexos. E Adventure Time é um desenho que você pode ver com 10, com 20 e com 30 anos, que todo mundo vai conseguir tirar alguma coisa para se divertir ali. E o fato, por exemplo, de Adventure Time ter episódios que falam sobre espiritualidade e ter um episódio que fala sobre filosofia, como Jake the Brick, quando o Jake resolve ser um tijolo numa casa que vai desmoronar e ele começa a narrar essa história e todo mundo começa a prestar atenção, faz com que a gente pense que entretenimento para as crianças não precisa ser imbecilizado. Que entretenimento para as crianças pode sim falar sobre filosofia, pode ter um ritmo lento e que a gente pode ensinar as crianças sobre ver coisas diferentes do que apenas o bem lutando contra o mal o tempo inteiro. E agora eu vou voltar mais uma vez a Steven Universe nesse canal, porque não tem como não falar de Steven Universe. Steven Universe é, para mim, descaradamente, o primeiro desenho queer, o primeiro cartoon queer que a gente tem para trabalhar. É uma animação que destrói a ideia de que mulheres são frágeis e homens são fortes, porque o tempo inteiro a função do personagem masculino é adjuntar afetivamente e das personagens femininas é guerrear, é lutar e é se desenvolver. Steven Universe é um desenho que também vai, com o passar do tempo, desenvolvendo mais aprofundadamente as relações entre os personagens e vai crescendo com o seu público, porque eu não acho que Steven Universe seja um desenho que a galera que tem menos de 10 anos curta tanto. Eu acredito que a faixa etária de Steven Universe seja dos 10 para frente. Inclusive, eu acho que eu nunca vi uma animação tão simples que falasse sobre relações como Steven Universe. E relações não só de namoro e amor, como relações de família, relações entre amigos e amizades tóxicas e amizades que nós queremos ter em amigos que a gente não pode ter. E sobre perdão. E Steven Universe é uma das coisas mais lindas e já produzidas. Eu sou muito fã mesmo, tá? Eu vou ficar defendendo aqui eternamente. Muito obrigado, Cartoon Network, por um dia ter permitido que Rebecca Sugar fizesse Steven Universe. Mas eu tenho absoluta certeza que nem tudo sendo flores que a Rebecca Sugar tem que matar um leão por dia no berro para poder fazer Steven Universe. Assim como os episódios mais metafísicos de Adventure Time devem ser feitos na base da batalha, nas destituições, porque, né, empresas sem ter a galera mais conservadora, a empresa não é unilateral, ela é polifônica. Mas a gente vê a cada geração como existe não só uma preocupação em contar histórias que sejam vendáveis, que sejam comerciais, mas também em contar histórias que tenham valores interessantes, contar histórias que falem sobre minoria e contar histórias que critiquem a sociedade. Então, parabéns, Cartoon Network, pelos 25 anos de vida. Eu agradeço muito por muita coisa que você fez. Não vou poder ficar nesse canal, nesse vídeo, falando sobre todos os desenhos. Deixei, sei lá, urso sem curso de lado. E definitivamente deixei o tio-avô de lado. Mas, bem, muito obrigada por sempre trazer para as nossas crianças, nossos adolescentes e para nós adultos um debate interessante sobre como a sociedade pode ser vista pelos olhares dos seus animadores. Era só isso que eu tinha para dizer. Um beijo bem grande para vocês. E assim como vocês ficam o tempo inteiro vendo desenhos, você pode se inscrever nesse canal e acompanhar essa playlist do Nerd & Drag. A gente se vê na próxima semana. Eu vou sair por ali. Obviamente, esse vídeo não foi patrocinado pelo Cartoon Network. Eu resolvi fazer por livre e espontânea vontade. Mas se você é acionista do Cartoon, esse vídeo chegou até você. Você, pelo amor de Deus, fala comigo que eu acho que seria assim, que eu estou bem pobre. O que você é acionista do Cartoon Network. Vamos lá.